A terra mais é de vingar, a justiça vem ainda, a esperança Oh nananá, onde a desigualdade tem a fim, eu louvo em mim As crianças da minha terra, o uniforme Oh nananá, onde a desigualdade tem a fim, eu louvo em mim As crianças da minha terra, o uniforme